Olá senhoras e senhores, hoje eu quero fazer um vídeo aí de desabafo e referente a toda essa situação entre Rockstar e Red Dead Online, né, esse estado atual do Red Dead Online. Agora que realmente a Rockstar confirmou a morte, digamos assim, do Red Dead Online, onde ela não vai dar mais nenhum suporte sustentável pro jogo, ela vai só remexer ali o que já tá no jogo, né. Não se engane, não haverá atualizações, né, se alguém falou o contrário, não se engane, não terá atualizações, porque eu ouvi comentário, gente, não, mas ela falou que ela tá fazendo isso porque ela tá focando no GTA 6. Quem sabe depois que lançar o GTA 6, ela volta com... não faz sentido algum ela simplesmente voltar a dar um suporte pra um jogo depois de anos, porque provavelmente o GTA 6 só vai sair daqui, sei lá, no mínimo dois anos. No mínimo, do nada, em 2024, pelo menos, ela vai decidir dar suporte ao Red Dead Online. Então, não se engane, Red Dead Online está oficialmente morto, não haverá mais conteúdo pro jogo. E o que mais me intriga é que o que a Rockstar fez é algo, assim, muito boçal, escroto. Eu não tenho palavras pra definir o que a Rockstar fez. Não porque eu gosto do jogo, mas de uma maneira, assim, mercadológica, eu acho que dá pra definir. Por quê? Todo mundo sabia que o Red Dead Redemption 2 e o Red Dead Online não iam fazer a mesma quantidade de grana que um GTA 5 barra GTA Online faz. Isso era óbvio, a própria Rockstar sabia disso. Mas isso não significa que o jogo não deixaria de fazer grana e uma quantidade muito boa de grana pra Rockstar. Porque o Red Dead Redemption 2 vendeu mais de 40 milhões de cópias. 40 milhões de cópias. Não, eu acho que foi 45, sei lá, não lembro exatamente os números da atualidade. Mas ele vendeu mais que 40 milhões de cópias. Ele sozinho, com a versão de PS4, de Xbox One e a de PC. Essas três versões estão somente. Se você pegar aí, essa quantidade de vendas, se comparado a trocentas franquias aí, de grande renome. Sei lá, a Capcom. Qual que é o jogo que mais vendeu da Capcom? Sei lá, talvez Monster Hunter? Qualquer coisa do tipo, cara. Será que ela chegou aos 40 milhões de cópias vendidas? Resident Evil. Eu sei que Resident Evil é uma puta franquia da Capcom. E não tem nenhum Resident Evil solo, né? Acho que nem se você somar todas as versões de Resident Evil 4, que saiu pra geladeira, vai dar 40 milhões de cópias. Sei lá, você pega a Bethesda. Qual que é a franquia com mais renome da Bethesda? The Elder Scrolls, Fallout, né? Quanto que o Skyrim vendeu? Se você somar todas as versões de Skyrim, que saiu pro PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One, PC e agora nova. Você não vai dar, eu acho, essas 40 milhões de vendas. Cara, 40 milhões de vendas, qualquer empresa se mataria pra ter uma franquia com essa quantidade de vendas. Mas que parece que pra Rockstar, não é 40 só? É que eu tô acostumado com GTA que passou dos 100, 40. Mas tipo, obviamente comparado com GTA, 40 não é nada. Mas 40 pra indústria dos games é algo cabuloso demais. Ela tá lá com essa franquia na mão. Que tem um modo online, que tem um potencial gigantesco. E o potencial gigantesco é justamente por causa do que foi o Red Dead, o GTA Online. Você já tem um exemplo de um jogo extremamente semelhante em alguns aspectos. Pelo menos na sua fórmula inicial. Não precisa ser realmente um CTRL C, CTRL V, mas você tem um jogo extremamente semelhante em sua fórmula. Que já é extremamente bem sucedido. Que você poderia fazer uma versão, obviamente, adaptada aos limites, à época e tudo mais. Pro Red Dead Online. E você simplesmente cague e anda pra isso. Você não tá nem aí. E assim, a gente tá falando da Rockstar. A Rockstar não é nenhum estúdiozinho mequetrefe. É uma empresa, né, praticamente, que tem trocentos de estúdios. E que daria conta de fazer GTA 6, GTA 7. E ainda dá suporte aos demais jogos. O fato dela justificar o abandono do Red Dead Online. Porque ela vai se focar agora no GTA 6. É a desculpa mais escrota possível. Porque, no caso do Red Dead Redemption 2, foi o jogo mais ambicioso da Rockstar até então. Realmente, envolveu todos os estúdios da Rockstar. Até o GTA 5. Quem trabalhou no GTA 5 foi só a Rockstar North. Sei lá como é que você fala. Que é um dos estúdios da Rockstar. Rockstar tem o quê? Uns cinco estúdios? Acho que agora eu não lembro. Então, só a Rockstar North foi lá e desenvolveu o GTA 5. E o Red Dead Redemption 2, ela já envolveu todos os estúdios. E você viu, por algum acaso, ela abandonando o GTA Online. Porque ela estava se focando em Red Dead Redemption 2. Na época, o Red Dead Redemption 2 estava sendo desenvolvido? Não. Ela continua dando suporte. Não foi qualquer suporte. Um suporte considerável ao GTA Online. Mesmo com o Red Dead Redemption 2 sendo tão ambicioso que ficava tanto tempo aí em desenvolvimento. Então, ela soltar esse migué que não. A gente vai concentrar forças no GTA 6. Para onde está indo essa grana toda que ela ganha desde sempre? Que ela não consegue contratar, sei lá, um grupo de pessoas para se focar em fazer conteúdo para o Red Dead Online. Que é um jogo que tem um extremo potencial. Então, assim, não entra na minha cabeça isso. E eu digo isso por quê? Porque a gente tem estúdios menores. Que não tem a grana e não tem o pessoal da Rockstar Games. Que deram suporte para os seus jogos durante anos e anos. Mas suporte considerável. Por exemplo, No Man's Sky. No Man's Sky foi lançado. Foi uma bomba. O cara prometeu um bilhão de coisas. Não cumpriu nem 10%. Todo mundo achou que o jogo já estava fadado ao fracasso. Não. Não vai. Vai atualizar uma coisinha aqui. Mas não vai adiantar nada. O jogo já está com uma reputação totalmente negativa. Esquece isso. Bola para frente. Não. Não é que os caras foram lá. Sentaram. Não. Vamos fazer um negócio aqui. E foram fazendo conteúdo. Foi fazendo conteúdo. O jogo foi crescendo. Foi se expandindo. Foi se transformando. Hoje está aí. O pessoal que joga. Fala que é um outro jogo. O jogo realmente virou da água para o vinho praticamente. E é um estúdio indie. Que não tem nem 5% talvez. Do pessoal da Rockstar. E não tem talvez nem 1% da grana. Que a Rockstar tem. O Fallout 76. Como o Fallout 76 foi lançado. Também foi uma bomba. O jogo ficou esquecido ali durante o primeiro mês de lançamento. Porque novamente. As reviews do jogo foram extremamente negativas. Um monte de notícia sobre microtransação. De uma maneira escrota. Que eram uns preços abusivos. Jogo cheio de glitch. Não tinha nada para fazer. Cara. Era só má notícia. Eu lembro que no meu canal. Onde eu abordo o mercado de games. Que eu falo sobre as notícias e tudo mais. Toda semana. Tinha alguma coisa sinistra. Do lado negativo. Da coisa. Do Fallout 76. Cara. Eu lembro que. Tipo. Deu uma semana. Que lançou o Fallout 76. O jogo já estava em promoção. Já estava vendendo pela metade do preço. Deu um mês. Os caras já estavam vendendo a 10 dólares. Tinha loja que estava dando. Cópias a mais. Nos bundles. Porque a gente já tinha o bundle. Xbox One. Com o Fallout 76. Você comprava o Xbox One. Já ganhava o Fallout 76. E o pessoal está enfiando mais um jogo junto. Não. Leva mais um aí. Vai. Eu lembro que tinha gente que. Estava tentando reembolso na loja. E a loja não dava reembolso. Os caras quebraram a loja. Porque não queria reembolsar ele. Pela compra do Fallout 76. Ou seja. O jogo. Novamente. Estava. Fadado. Ao limbo. E os caras da Bethesda. Foram lá. Lançaram uma atualização aqui. Lançaram uma atualização ali. Foram melhorando o jogo. Mais conteúdo aqui. Mais conteúdo ali. Foi indo. E o jogo está aí. Firme e forte. Eu jurava que todos esses jogos iam morrer. Assim. Em dois, três meses. Mas os caras me provaram o contrário. Os caras foram lá. Insistiram. E fizeram acontecer. Aí chega. Headed Online. Da Rockstar Games. Já tem um histórico de sucesso. Grana. Pra caramba. Uma franquia. Que já tinha passado. Dos 40 milhões. De vendas. Tenho certeza. Que por exemplo. Fallout 76. Acho que não tem 10% das vendas. Do Headed Redemption 2. E aí. Você tem uma Rockstar. Que simplesmente. Olha pra tudo isso. Olha pra um jogo. O potencial. Que o jogo pode ter. Já com a base instalada. Que ela já tem. Mas não é GTA. Velho. Não faz a grana GTA. Então logo eu não quero. Se ela pegasse tudo. Passa pra outra empresa. Então cara. Eu tenho certeza. Que a outra empresa. Ia tentar fazer de tudo. Pro jogo. Acontecer. Mas justamente a Rockstar não. A Rockstar Air. Parece que ela sentou. Em cima do GTA. Falei. É nóis aqui. Tá muito confortável aqui. Eu não preciso mais esquentar a cabeça. Com mais nada. O que mais me intriga. É que lá atrás. Quando ela anunciou. O Headed Online. Quando começou a lançar. Os conteúdos. Para o Headed Online. Você via. Os desenvolvedores. Né. Do. O pessoal que fazia ali. Da Rockstar Games. Responsável. Pelo Headed Online. Eles dando entrevista. Os caras. Prometeram. Um bilhão de coisas. Não. Que você vai começar. Por baixo. E depois vai virar. Um magnata. Da. Sei da coisa. E aí vai ser isso. Vai ser aquilo. E aí você vai expandir. As suas coisas. E aí vai fazer acontecer. Cara. O que eles prometeram. Ali naquele início. Não tá escrito. E aí eu fiz. Iludido. Eu né. Imaginando essas possibilidades. Falei. Cara. Será que eles vão fazer tudo isso mesmo? Porque ia ser foda. Porque vai fazer isso. Vai fazer aquilo outro. Isso aqui. Não. Eu já imaginando. As infinitas possibilidades. E aí. O que mais me intrigava. Também. É que ela sempre. Não. Estamos ouvindo a comunidade. Tanto que ela deixou lá no site dela. Um negócio para você mandar sugestão. Então eles falam. Não. Manda em sugestões. Estamos aí vendo as sugestões. E o pessoal sempre falou as mesmas coisas. Pô. Seria muito legal. Você ter a opção de fazer múltiplos personagens. Que nem no GTA. Porque raios eles não colocaram isso no Red Dead. Não. Seria muito legal você poder comprar propriedades. E não sei o que. E poder customizar propriedades. Tipo o GTA. Porque raios os caras não fizeram isso. Pô. Seria muito legal. Você ter o modo editor. O modo cinema. Que nem tem no GTA. Isso ia dar um. Porque raios os caras não fazem isso. Pô. Seria muito legal fazer umas raios também. Tipo no GTA. Não sei o que lá. Porque raios os caras não fizeram isso. É um negócio tão simples. Que todo mundo. Todo mundo fazendo isso. De 100 pessoas. 90. Falavam sempre as mesmas coisas. E parece que eles. Tamparam os ouvidos. E falaram. Não. A gente vai fazer outras paradas. Por quê? Por quê? É isso que eu tô. Indagando aqui. Eu não tô falando que o jogo precisava ser um GTA. No velho OS. Mesmo coisa que GTA. Só que no velho OS. Mas. Cara. As coisas que fazem sucesso. No GTA. Online. Deveriam ser obrigatórias aqui. E daí você incrementa coisas novas. Mas você tem digamos. O beabá ali. Que você sabe que faz sucesso. Que o pessoal gosta. O básico. Entre aspas. Que você pode colocar aqui. E depois você. Coloca outras coisas. Enfim. Viaje na maionese ali. Dá a sua. A sua versão do jogo. Mas as coisas. Entre aspas. Básicas. Que você sabe que vai fazer sucesso. E que se encaixam. No tema. Do velho oeste. Ou seja. Que não vão desfigurar o jogo. Você tem que trazer para o jogo. Porque eu sei que. O medo de muita gente. Era ter cavalo voando. Soltando míssel. Enfim. Começar essa loucura. Obviamente que. Ninguém quer isso. No Red Dead Online. Porque aí a gente não pode falar nada. Se a gente falar alguma coisa. Pô. Que nem o Red Dead. Que nem o GTA Online. Já tem um pessoal que já. Não. Não pode. Não tem nada no GTA Online. Porque daqui a pouco. A Rockstar. Vai colocar cavalo voando. Calma gente. Calma. Menos. Baixa a bola. Não precisa entrar em desespero. A gente só quer. Coisas. Que se encaixam no contexto. Do velho oeste. Que não vão descaracterizar o jogo. Que seria extremamente bem vindo. E aí depois. Adiciona mais coisas. Focado ali. Nesse universo. Que estão criando. Os próprios ofícios. Não tem ofícios. No GTA Online. Foi criado no Red Dead Online. Eu achei fantástico. Você expandir os ofícios. Começar com 20 níveis. Depois tinha lá o tal do prestigiado. Eles poderiam fazer os prestigiados. Dos demais ofícios. E depois o prestigiado. Uma coisa mais cabulosa ainda. Ou seja. Deixar realmente. A sua trajetória. Do zero. Ao mais cabulosão. Como eles haviam prometido. Lá atrás. Enfim. Tem que trouxer as coisas. Eu não vou ficar. Focando aqui. No que poderia ter acontecido. Mas está muito claro que. O Red Dead Online. Era um jogo. Com um potencial. Gigantesco. Mas gigantesco. E a Rockstar. Que já vem pisando na bola. Há muito. Muito tempo. Pisou na bola. Mais uma vez. Realmente a Rockstar. Caiu muito. No meu conceito. Mas caiu muito. Assim. Despencou. Primeiro pela. Falta de jogos. Cara. Eu nunca vi a Rockstar. Tão. Sem ambição. Parece. Cara. Porque por exemplo. Na geração passada. Aliás. Retrasada. PS3. Xbox 360. Ela lançou GTA 4. Ela lançou GTA 5. Dois jogaços. Lançou Red Dead Redemption. Jogaços. Lançou. Max Payne 3. Lançou. L.A. Noire. Se bem que foi a Team Bond. Ela só publicou. Mas vem. Tá com o selo Rockstar. De qualquer maneira. Aí você chegou na geração passada. PS4. Xbox One. Ela relançou. GTA 5. Não foi um jogo novo. Ela só relançou o GTA 5. Depois ela foi lá e. Lançou Red Dead Redemption 2. E agora mais recente. Ela relançou uma trilogia. Toda bugada. Que foi a versão definitiva. Esses foram os grandes jogos que ela lançou durante uma geração toda. Num intervalo ali de sete anos. Basicamente. Oito anos pra falar a verdade. Num intervalo de oito anos. Ela lançou um jogo original. Ride Dead Redemption 2. E dois jogos. Relançados. Tendo um extremamente bugado. Quebrado. Que você viu que parece que não quis gastar. Grana alguma. Um negócio extremamente porco. Que foi. Essa trilogia. E aí. Pra começar a geração. Agora. PS5. Xbox Series. O que que ela vem com tudo? Com GTA 5. De novo. GTA 5. De novo. Que não mudou nada. Literalmente. Ela relançou o jogo. Ela sequer. Teve a capacidade. De fazer uma atualização gratuita. Não. Ela quis. De fato. Relançar. A porcaria do jogo. Ela teve essa. Pachorra. De relançar. O jogo. Cara. Você tem. Trocentos. Trocentos. Estúdios. Aí. Que não tem a grana da Rockstar. E os caras. Não. Vamos fazer uma atualização de graça. Você compra uma versão. Você ganha outra. E tal. Mas não. A Rockstar. Novamente. Essa empresa gigante. Bilionária. Talvez. Né. Porque. Não. A quantidade. Aquela grana que ela faz com GTA. Não está escrita. Ela teve a. Pachorra. De relançar o jogo. Ao invés de uma atualização. Gratuita. Como uma parcela gigante. Dos estúdios. Vem fazer. Então. É uma escurtidão. Atrás da outra. Cara. Eu realmente. Ainda custa acreditar. Que a Rockstar Games. Essa empresa. Que eu respeitava. Pra cacete. Alguns anos atrás. Tenha decaído. De maneira. Tão agressiva. Em tão pouco tempo. Porque realmente. Toda. A. A reputação. Que ela tinha construído. Né. Durante. Desde a sua criação. Né. Só. Lançando um jogo foda. Atrás do jogo foga. Tudo bem. Nem. Ela não acertou todas as vezes. Ela lançou um joguinho. Mais ou menos aqui. A colar. Mas de um modo geral. Ela estava. Num saldo extrema. Mas extremamente positivo. E nos últimos anos. Cara. Ela decaiu. De uma maneira. Assim ó. Não foi nem assim. Não. Foi assim ó. Pum. Que é uma pedra. Enfim. É isso cara. Esse era o desabafo. Que eu queria fazer. Referente a toda a situação. Cara. E agora. Vamos ver né. Vamos ver. O que nos aguarda. É. O futuro. Com a Rockstar Games. Vou ficando por aqui. Você. Deixe o seu desabafo aí. Porque muita gente quer desabafar. A hora é essa cara. Desabafe aí também. Deixe o seu desabafo. Vou ficando por aqui. E nos vemos. No próximo vídeo.